O Bitcoin está testando uma resistência importante, eu vou mostrar para vocês nesse gráfico aqui, mais de médio prazo. A gente vai dar uma olhada também aqui no gráfico diário e intradiário para mostrar regiões importantes para a gente ficar atento. Vamos falar também sobre a dominância do Bitcoin que está subindo muito aqui, tem muito sangue aqui possivelmente para vir para as altcoins. Vamos comentar também aqui sobre o Ethereum em relação ao dólar e também o Ethereum em relação ao Bitcoin. Então, pessoal, não se esqueçam aí de deixar o like aqui no vídeo, leva um segundo para apoiar o canal e bora lá! Bom, vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no price action do Bitcoin. Primeiro fator importante ficar atento aqui agora, estou olhando aqui o Bitcoin desde praticamente do começo do ano, olhando esse gráfico, a gente pode ver o seguinte, nessa última queda aqui do Bitcoin, que a gente teve que o Bitcoin testou aqui a região de 59 mil e 700 dólares mais ou menos, a gente teve toda essa correção aqui, então é importante ficar de olho e olhar aqui regiões de Fibonacci. Então, isso que eu estou de olho aqui agora há bastante tempo, eu venho comentando isso aqui no canal e o Bitcoin está agora nesse momento, pessoal, indo testar essa região aqui de 382 aqui dessa retração. Então, deve puxar de novo essa retração aqui para mostrar para vocês exatamente como eu estou fazendo aqui, que sei que algumas pessoas aqui não sabem fazer isso aqui no canal. Então, vou mostrar aqui, puxar desse topo aqui até o fundo, a gente pode ver, o Bitcoin está exatamente testando essa região aqui de 382, que está aqui no meu gráfico da Bitstamp, está na região dos 40 mil e 400 dólares. E se a gente der um zoom aqui, a gente pode ver, pessoal, inclusive, a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin, ele teve resistência exatamente nessa região aqui. Na verdade, a gente pode até ajeitar um pouquinho mais essa... Por isso que eu não gosto de fazer direto no vídeo aqui, porque às vezes eu não consigo acertar exatamente a entrada aqui, o topo e o fim aqui. Então, a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin exatamente aqui, ele está no diário, foi onde ele teve resistência aqui, inclusive nessa região. Ele também testou aqui recentemente essa região também dos 40 mil e 400 dólares. Então, nesse momento aqui ele está indo testar essa região, região, pessoal. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante nesse vídeo, que tem muita ordem de venda nessa região aqui, tá? Então, a gente vai ter uma resistência forte para romper acima aí dos 40 mil e 500 dólares, tá bom? Vamos olhar aqui então o gráfico intradiário aqui, diário, intradiário, para ver o que está acontecendo. Então, a gente tem... Primeiro, pessoal, só para tirar um zoom aqui um pouquinho e mostrar para vocês, vamos ver o seguinte, o Bitcoin está aqui, a gente tem essa LTB também, que vem aqui de trás, ó. Então, tocando esses dois, esses dois aqui, tocou aqui esse fundo, né, esse topinho, né, depois tocou aqui de novo esse topo. Então, essa LTB aqui, laranja, tá? É importante ficar atento. Então, o Bitcoin está aqui nesse momento, ele testou essa LTB aqui agora, né? Ele rompeu para cima, ele não conseguiu romper, rompeu de vez, testou essa LTB, então isso aqui é um fator importante de ficar atento, né? E agora, pessoal, essa região aqui, ó, essa região até aqui, a região dos 42 mil dólares, vai ser uma região muito importante do Bitcoin romper, né? Porque a gente tem aqui, ó, essa, esse retângulo aqui, né, vermelho, né? Toda essa região aqui até os 42 mil dólares vai ser uma região importante de resistência. A gente tem esse topo aqui lá de janeiro, né, 21 de janeiro aconteceu esse teste da região dos 42, né? Então, a gente vai, obviamente, vai ser uma região aqui importante de ficar atento. E a gente também tem essa LTB aqui, ó, que vem lá de trás, né, aqui do dia 14 de abril, enfim, tocou aqui no primeiro toque, depois segundo toque aqui no dia 9 de maio, né? Então, a gente vai ter esse, essa região toda para romper aqui até a região dos 42 mil dólares. A gente rompendo isso aqui, pessoal, tá? Realmente vai ficar bem interessante, né, o Bitcoin buscar ali a região dos, né, vamos até voltar de novo aqui para o gráfico mais de médio prazo, a gente buscaria a região aqui dos 44, ó, 47 mil dólares, tá? Que são regiões interessantes. E daí sim, pessoal, que eu comentei para vocês em outros vídeos, daí a gente vai definir realmente se esse bull market aqui vai, se a gente vai acabar com esse bull market aqui ou a gente vai ter realmente uma chance de atingir uma nova máxima histórica, né? Eu vou comentar para vocês mais adiante aí, então não se esqueça, né, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito. Aliás, várias pessoas assistem o canal que eu sei que não estão inscritas, então deixa o apoio aí se inscrever no canal também, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o gráfico intradiário, pessoal, vou dar um zoom aqui que está acontecendo. Então, a gente tem essa LTA que agora é importante ficar atento, tá? Que eu estava esperando o Bitcoin retestar essa LTA também, fazer mais um toque aqui, acabou não fazendo, né? Então, é importante a gente ficar atento que tá aqui, tem essa oportunidade de testar aqui ainda, né? Mas a gente tem também aqui agora esse triângulo aqui, ó, até vou botar aqui um azul mais forte que a gente pode ver, ó, uma linha mais escura. Então, a gente está nesse triângulozinho aqui formando aqui agora, né, um triângulo ascendente, né? Esse aqui é um padrão bem bullish, né, pessoal? Então, a gente pode acompanhar aqui agora, né? E é o seguinte, ó, o Bitcoin está testando aqui agora exatamente essa região dos 40.400 dólares, né? Que é a região que eu comentei para vocês. Ele foi que bateu várias vezes nessa região, né? Não conseguiu romper, tá? Então, esse aqui é a região importante de ficar atento. Se a gente conseguir romper esse aqui para cima, tá, pessoal? Obviamente, a gente vai ter resistência na região dos 42.000 dólares, né? Então, a gente tem esse encontro aqui dessa LTB aqui com esse retângulo que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Mas vamos medir o alvo aqui desse triângulo, ó. O alvo desse triângulo seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar até aqui um pouquinho mais atrás aqui, porque a gente tem esse toque, né? Então, a gente pegaria esse alvo aqui, né? O Bitcoin rompendo essa região, ele buscaria essa região aqui dos... ia testar aqui a região dos 44.500 dólares, tá? Pessoal, bom, vamos ver agora se o Bitcoin pode fazer isso, né? Outro ponto importante também, vamos botar no gráfico 15 minutos. Você está acompanhando essa bandeirinha aqui, ó. A gente tem uma bandeirinha aqui de alta também formando, né? Aqui no gráfico de 15 minutos, que o Bitcoin tentando romper essa bandeira aqui, né? Ele rompeu a bandeira, na verdade, né? Mas teve a resistência nessa região dos 40.400 dólares. Então, pessoal, vamos olhar aqui agora o que pode acontecer com o Bitcoin se a gente romper essa região aqui, né? Obviamente, mostrei o alvo para vocês, mas aqui, o que eu estou um pouquinho com o pé atrás aqui, pessoal, tá? Eu quero entrar na operação de longa, eu estou esperando aqui esse rompimento para poder entrar, né? Para pelo menos buscar aqui, fazer um trade até a região dos 42.000 dólares, né? Mas o que está me incomodando aqui um pouco no Bitcoin é, pessoal, que a gente tem muita ordem de vendas aqui, né? A gente pode olhar aqui no book de ordens, a gente tem muita ordem de venda nessa região aqui até os 40.600 dólares. Ela tem muita ordem aqui mesmo, tá? Então, não muito suporte aqui, inclusive, né? Tem pouco suporte aqui, na minha opinião. Então, isso que eu estou esperando um pouquinho aqui, eu estou de olho aqui no book de ordens para ver se vai ter mudanças aqui agora, para a gente conseguir abrir aqui as porteiras para os touros aqui comprarem, né? Isso seria bem interessante, até porque a gente tem aqui agora o long short ratio está abaixo de 1, ó. A gente está aqui praticamente o long short ratio na região de 0.84 aqui, tá, pessoal? É muito baixo. Então, aqui está bem, bem bullish mesmo o long short ratio. Eu estou só esperando aqui a gente ter um movimento um pouco melhor agora aqui no book de ordem. Obviamente, isso aqui pode ser muito rápido, né? Para poder me posicionar aqui, tá? Então, eu conselho vocês ficarem atentos aqui agora. Para mim, está aparecendo o Bitcoin, vai que romper, né? Buscar esse rompimento para cima, né? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui esse book aqui, né? E deixar o preço subir, beleza? Vamos dar uma olhada agora, então, pessoal, em relação aqui, falar um pouquinho da dominância do Bitcoin e também das altcoins. Antes de mais nada, não se esqueça, se você está gostando do canal aqui, deixa seu like, tá? Para apoiar. Compartilha esse vídeo com seus amigos, também se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, né? Ative aqui o sininho também para você receber a notificação que várias pessoas reclamam que não recebem a notificação. Também tem um grupo aqui do Telegram, tá? Vou deixar o link aqui abaixo para você participar do grupo e também no canal de alertas. E, pessoal, para quem ainda, para quem tem experiência aqui com futuros, né? A PrimeXBT está dando aqui agora, né? 50 dólares por conta, tá? Se quiser participar desse sorteio aqui, eles estão dando 20 mil dólares, né? Em Bitcoin, para todo mundo que tiver conta aqui na PrimeXBT, tá? E participar aqui desse formulário simples. Então, vou deixar o link do formulário aqui abaixo no comentário fixado desse vídeo, tá? E também, de quebra, a PrimeXBT está oferecendo 50% de bônus de depósito. Então, se você depositar aqui mil dólares, você ganha 500 dólares adicional de bônus para você operar na corretora, tá? Mas isso aqui é só para quem tem experiência com mercado futuros, beleza? Então, vamos falar aqui agora rapidamente sobre a dominância do Bitcoin e também sobre as altcoins, pessoal, tá? Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre Ethereum, mas vou começar também aqui, tem que falar um pouco mais altcoins, o pessoal me cobra aqui, tá? Mas eu sempre de olho para mim que importa aqui mais é o Bitcoin sempre, né? E o Ethereum também, eu sempre de olho também, eu faço bastante operação com o Ethereum aqui, tá? Mas eu acabo não abordando muito o meu canal. Mas, pessoal, vamos olhar aqui, então, a dominância do Bitcoin, ó. A gente tem aqui agora a a dominância subindo muito forte e essa região de resistência aqui vai ser interessante acompanhar, a região de 50% de dominância do Bitcoin, tá? Então, se o Bitcoin romper essa região aqui, ó, a gente tem essa bandeirinha aqui, seria a bandeirinha de baixa aqui formando, né? Vamos ver. Se o Bitcoin romper essa região de 50% aqui para cima, pessoal, vai ter muito sangue nas altcoins, tá? A gente está aqui agora indo testar essa região, né? Seria importante. Essa região de 50%, eu comentei várias vezes no canal aqui no passado, né? A gente pode ver que tem várias regiões aqui, né? Tem suporte e resistência nessa região aqui, então é uma região aqui que é... Deixa eu tirar o VPVR que não faz diferença para a gente aqui agora. Então, é uma região importante que várias linhas de tendência aqui, a gente pode ver que levam aqui para essa região de 50%. Inclusive, eu comentei para vocês no canal quando a gente rompeu essa região de 50% para baixo, né? Foi uma festa dos altcoins, tem uma temporada muito forte das altcoins aqui. Agora, nesse momento, pessoal, é importante ficar atento que se a gente comper isso aqui para cima, as altcoins vão sangrar muito, né? Como já estão sangrando aqui agora com essa subida da dominância, tá? Então, na minha opinião aqui, nesse momento, a melhor opção aqui, né? Seria estar posicionado em Bitcoin, eu comentei para vocês no último vídeo do canal, tá? Então, fiquem atentos aí agora, né? Obviamente, a gente poderia ter um teste dessa região de 50%, né? E o Bitcoin perder, a dominância perder força, né? E a gente ter mais as altcoins voltando a subir aqui, né? Então, se o gráfico fizer exatamente isso aqui, ó, né? Para as altcoins, seria muito bom. Então, se a dominância começar a cair, né? E testar de novo aqui, ou até romper para baixo, seria muito bom. Mas aqui, pessoal, para mim, está parecendo que o Bitcoin poderia aqui muito facilmente romper essa região de 50%, tá? Então, fiquem atentos nesse gráfico para todo mundo aí que está posicionado em altcoins, beleza? Então, vamos comentar rapidamente aqui, então, sobre o Ethereum, tá? O Ethereum em relação ao dólar e o Ethereum em relação ao Bitcoin aqui. Então, o que eu estou acompanhando aqui agora, pessoal, é o seguinte, ó. O Ethereum em relação ao dólar, a gente tem esse triângulo aqui descendente, né? Que o Ethereum rompeu para cima nesse momento aqui, tá? Rompeu para cima e ele testou essa região aqui agora, né? Testou a região, ele testou essa LTB aqui do triângulo, né? Então, nesse momento aqui, pessoal, né? Então, o Ethereum na região dos 2.300 dólares, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? Se o Bitcoin, o Bitcoin, ele romper para cima aqui agora muito forte, provavelmente o Ethereum vai seguir junto, beleza? Mas, obviamente, não subiria tanto quanto, né? Assim, proporcionalmente quanto o Bitcoin, tá, pessoal? Muito, muito dinheiro vai fluir para o Bitcoin, com certeza, tá? Na minha opinião, né? Nos próximos dias aí. Mesmo se o Bitcoin começar, né? A perder força, enfim, cair de preço, a gente vai ter muito mais dinheiro fluindo Bitcoin até a região de 50% de dominância que eu comentei para vocês anteriormente, tá? Então, que nesse momento aqui agora, para poder operar aqui o Ethereum, pessoal, eu ficaria de olho nesse rompimento aqui da região dos 2.370 dólares aqui, tá? Que seria uma região interessante de ficar atento e a gente poderia operar aqui, fazer um long até essa região aqui, mais ou menos, aqui a região dos 2.600, mais ou menos, tá? Que seria aqui a próxima resistência para o Ethereum. Vamos puxar aqui também o VPVR para ver se a gente encontra alguma coisa interessante, ó. É, então, essa região aqui dos 2.600, mais ou menos, a gente vai ter uma resistência mais forte para o Ethereum, né? Então, a gente rompendo essa região dos 2.380, mais ou menos, né? Esse topo aqui anterior, ó, esse topinho aqui, vou fazer uma setinha para mostrar, então, esse topinho aqui de rompendo, a gente poderia, daí, realmente poder fazer uma entrada aqui e buscar até a região dos 2.600 dólares, beleza? Vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, acho que vale a pena também ficar de olho. primeiro, o Ethereum em relação ao Bitcoin, pessoal, tá nesse triângulo aqui descendente também, né? Então, a gente pode ver aqui, a gente poderia retestar esse, essa LTB aqui, ó, pode ser uma LTB também, pode ser uma, a gente pode ver isso aqui com uma cunha, né? Ou então, como triângulo descendente, né? Eu tô desenhando com uma cunha, mas você pode enxergar assim também, tá? Eu acho que fica um pouquinho melhor com essa cunha aqui, porque a gente tem um toque ali um pouquinho mais acima. Então, a gente poderia buscar, né, o Ethereum também em relação ao Bitcoin testar essa região de 0.054 aqui, que é inclusive uma região importante, né, do Ethereum conseguir ter um suporte aqui nessa região, tá? Porque a gente tem um suporte até histórico nesse nível aqui também, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês no vídeo é isso aqui, tá? Não tem muita mais o que falar. Eu queria comentar também só rapidamente, só sobre esse P500 também, porque acho interessante de sempre ficar de olho aqui, tô sempre atento, né? A SP500 aqui tá nesse momento dando aqui, subindo nesse momento, tá? Então, é importante ficar atento se a SP500 aqui der, continuar subindo e a gente tiver aqui também o índice do dólar caindo, né? Vamos olhar o índice do dólar aqui nesse momento. Ele tá tendo um suporte aqui, é importante ficar atento no índice do dólar, tá? Porque isso aqui pode dar um, pode ser um alerta importante pra gente, ó. O índice do dólar, ele tem aqui essa LTB, que é uma região que a gente teve suporte, resistência pro índice do dólar, né? A gente pode acompanhar aqui agora. A gente teve essa cunhazinha aqui agora, né? Formando ascendente aqui. Rompeu pra baixo essa cunha, mas a gente teve suporte nessa LTB aqui, tá, pessoal? Então, a gente pode acompanhar aqui também o índice do dólar, porque se a gente começar a subir forte com o índice do dólar aqui agora, né? Tem um suporte nessa LTB vermelha, né? Que é um LTB um pouco mais, bem antigo aqui, na verdade, né? A gente tem um suporte nessa região, a gente poderia ter aqui um problema com o Bitcoin também, tá? Então, fiquem atentos com a SP500, índice do dólar, é bem importante. E também, pessoal, com o book de ordem aqui, tá? Porque tem muita resistência, apesar do long chart ratio aqui, né? A gente tem long chart ratio aqui abaixo de 1, a gente tem bastante resistência. Agora aqui tá começando a entrar bastante ordem, suporte aqui na região dos 40 mil dólares aqui, pessoal. Vamos ver se a coisa começa a mudar um pouquinho pro Bitcoin. É isso que eu tô de olho aqui. Mas no curto prazo aqui, pessoal, eu tô bem bullish com o Bitcoin, tá? Qualquer retração aqui que tiver, eu vou tá aproveitando essa oportunidade pra poder aqui acumular cada vez mais Bitcoin. Então, pessoal, basicamente, eu tenho pra vocês o vídeo de hoje. É isso, deixa seu like aí, se inscreva no canal se você não tá inscrito e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!